Enquanto assistia televisão, um servo decidiu dar o ar da graça e assistir também a sua série favorita. Ao fugir dessa ave, o homem virou o corredor mais rápido da cidade. Com muita empatia e trabalho em equipe, o grupo salvou o elefante que estava preso numa vala de lama. Agora eu sei porque pedem para os jogadores acertarem a bola onde dorme a coruja, faz todo o sentido. O homem foi alimentar um coelho, e de repente, conheceu toda a família. O homem foi tão bondoso que até a zebra pensou, esse cara é listrado de coração. Com tanta bondade reunida, aquela tartaruga finalmente descobriu que a melhor forma de se virar na vida é ter amigos de casco. Quando a bondade se junta, o resultado é um mar de tartarugas surfando nas ondas da felicidade. Com certeza, esse guia borrou as calças. Milhares de patos atravessando o rio, a desculpa perfeita para um engarrafamento aquático. O cachorro quis ser o rei do bairro, mas o lagarto mostrou que quem manda no pedaço é ele. Homem se arrisca treinando com cobra venenosa e descobre que seu medo maior é da sogra. O menino foi pegar ovos, mas a galinha não gostou e resolveu fazer uma perseguição engraçada. Homem dá de cara com cobra gigante e aprende que correr é uma ciência exata. em breve da shoulder doдел SLShot Curamona a fraileia de tra Audida de Mateo Como que você trabalha com cobra na altura do bairro e gigante, é uma militar doce e gigante é umakal madeira de carros Macaco pequeno cansado de bananas decide dar umas risadas perseguindo uma menina no parque. Mulher corajosa encara rato dentro da piscina seca e manda o rato dar o fora com a vassoura. Uma família de elefantes resolveu fazer um passeio e causou um grande engarrafamento na estrada. Por pouco essa tartaruga não vira o almoço desse crocodilo. E por falar em crocodilo, olha o tamanho desse animal. Ultimamente, esse gato tem assistido muito filme de suspense. Por isso está agindo assim. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like e ativar o sininho. Obrigado! E até o próximo, analisando os fatos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.